E aí 7, logo mano tem que fazer tipo um bagulho tipo vai vai tá ligado? Que? Tipo aquele bagulho copo d'água não sei o que parou O Alexandre Borges, esse cara é muito forte Segura que é mais um em, DJ Lincoln Gustavo, Ave Maria, Ave Maria Música A vida mudou, quanto tempo já passou? Quem diria que o E7 ia chegar onde ele chegou? Bata corpo de nós, senhor, sobredor virou um vencedor Hoje o jogo virou, hoje o mundo virou Hoje o jogo virou, olha onde nós chegou Sempre que ele passava, todo mundo olhava de cara amada Hoje ele é a escada, quebrada, passante, sonata, ninguém tem de nada Pega pelas dançadas na parada, vale muito, não tem ouro e prata Sempre em dois dos mais velhos valores, a paixinha é assim na assada Cante de amizade falsa, em pé com o snap em baça Cante de amizade falsa, em pé com o snap em baça Esse é o Alexandre Borges, esse beat é muito bom DJ Lincoln, Gustavo, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria